Isso mesmo, esta confusão foi em uma distribuidora de bebidas geladas aqui na Avenida Santa Catarina, no setor Jacutinga, em Jataí. Um grupo de pessoas estava ingerindo bebida alcoólica no local. Um homem, que estava apenas acompanhado de um amigo, desentendeu com um grupo de pessoas e partiu para uma confusão. Em desvantagem numérica, o grupo acabou agredindo este homem. O homem, vendo o amigo apanhar, o colega do homem que iniciou a bagunça, que não tinha nada a ver com a confusão, foi ajudar o amigo e sacou uma arma, Silvia. Ele atirou contra o grupo de pessoas e o pessoal então fugiu do local para se esconder dos tiros. Quando parecia que tudo estava organizado, o pessoal do grupo retornou ao local e atiou fogo no carro do homem que iniciou toda a bagunça, provocando um incêndio. A polícia foi acionada pelo dono do estabelecimento e todos fugiram do local. Quando a polícia chegou, já não tinha mais ninguém e o corpo de bombeiros também foi acionado para poder apagar o incêndio. Foi essa situação que aconteceu em uma distribuidora de bebidas aqui, Silvia.